Bruna Marquezine e Neymar se reencontram revelação inédita, entenda tudo isso agora em mais um super giro de notícias dos famosos de hoje, mas antes, se você é novo ou nova por aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, deixe o seu like e já compartilhe com seus amigos. Pessoal, Bruna Marquezine ficou entre os assuntos mais comentados na noite de quarta-feira, 5 de janeiro, ao publicar um momento hilário em seus stories no Instagram. Marquezine, gente, mostrou uma sequência de vídeos onde aparece ao lado de Sacha Mineguel em um parque em Orlando, na Flórida. Marquezine e Sacha, pessoal, aparecem presos em uma cadeira com elástico e são arremessadas para o alto como se fossem um estilingue. É nítido o desespero na cara da atriz que mostrou, gente, estar super assustada com o brinquedo. Enquanto isso, a filha de Xuxa cai na gargalhada ao lado da amiga. E enquanto isso, gente, a se incentiva Ana Santos também deu o que falar nas redes sociais na última quarta-feira, dia 5 de janeiro. E o motivo, pessoal, foi porque, de acordo com uma previsão, Bruna Marquezine e Neymar vão ter um reencontro ainda em 2022. Abre aspas. Bruna Marquezine e Neymar ainda têm muita história juntos. Eu vejo os dois se reencontrando depois de quatro anos para conversar sobre o passado. Isso pode acontecer agora em 2022, mas não sei direito. Só sei que esse casal ainda vai surpreender muita gente. Fecha aspas. Disse a se incentiva que deixou os fãs esperançosos com a previsão. E após essa previsão, pessoal, alguns fãs do casal Brumar chegaram a insinuar que a Bruna Marquezine e o Neymar Júnior se reencontram sempre através das lembranças dos momentos que passaram juntos. E aí, gente, será se realmente Bruna Marquezine e Neymar vão se reencontrar em 2022? Vocês estão na torcida? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. A você que ficou até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. e aí E aí Obrigado.